Você já corre contra o trânsito, contra os atrasos, contra a rotina. Tá na hora de correr pelo seu bem-estar. Você não pode ficar de fora da Condor Running Ponta Grossa. Dia 14 de abril, às 7 horas, com a largada no Condor Ponta Grossa Oficinas. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. E tem mais! Cliente Clube Condor tem 50% de desconto nas inscrições. Condor Running Ponta Grossa. Apoio Grupo RIC e RIC TV. Apoio Grupo RIC TV.